Oh Manguaça! Oi? Mas a Fábio tinha que virar a garrafa pra mostrar. Smirnoff. Pode crer, aqui viu. Aí, lá, lá, ó. Oh Manguaça! Eu vou botar cerveja pra ele, ver se ele vai beber. Cerveja é meio amargo isso aqui, bebe? Olha, ele gostou mesmo disso daí, Fábio. Tá até mordendo a garrafa aqui. Gente, eu não tô mais bêbado que eu vi. É, né? Nossa, tudo bem sacuraco. Aí veio o cachorro do vizinho. É!